Ana também, pessoa frequente aqui no YouTube. Como saber se peso de balança, ainda perda de gordura ou músculo? Baixei 15 quilos, tô com 45, 1,54m, faço o funcionamento, continuo em déficit. O único jeito de você fazer isso é fazer uma avaliação física, Ana. Viu? Não tem como você fazer isso no olhômetro. No olhômetro! Ana! Hum, a coisa mais errada do mundo é a gente se avaliar. Porque quando a gente tenta se avaliar, a gente aprende a olhar pro nosso corpo com afeto. Então você olha aquilo que você não gosta, olha o que você gosta pouco, olha o que você gosta. É muito difícil isso, teu humor do dia não tá bom, só odiar o que você tá vendo. E aí, não vai dar certo, tá? Mas... Hum, eu vou te ensinar uma coisinha, tá? Tira foto do seu rosto e compara fotos do seu rosto. Por que isso? Porque a musculatura do rosto é a musculatura mais sensível que a gente tem. E quando você tira duas fotos do rosto numa situação, por exemplo, de desidratação ou de perda muscular, o que você percebe? Uma sensação de envelhecimento. E essa sensação de envelhecimento, na verdade, ela é uma alteração muscular que pode ser aguda ou crônica. Se você tiver uma desidratação, crônica. Se você teve... Aliás, se você tiver uma desidratação, aguda. Se você tem uma desnutrição, crônica. Se você perdeu tanto peso assim, vale você fazer essa ponderação. Se você tiver marcas no seu rosto, uma sensação de que você envelheceu, provavelmente o músculo foi embora. Por isso que a gente... Emagrecer rápido não é emagrecer, é catabolizar. Tá? Emagrecer é devagar. Gente, lembrem disso. Emagrecer é devagar. Tá bom? E se você está insatisfeito com o ritmo de emagrecimento que você está tendo... Maravilha. É isso que tem que acontecer.